Hoje vamos falar de Jolie Café, uma empresa há mais de 30 anos no mercado. A Jolie é especialista em café e em locação e venda de máquinas para expresso. Aqui você tem o melhor atendimento ao cliente, com toda a estrutura para atendê-lo. Entrega de produtos, assistência técnica e manutenção de máquinas com hora marcada. Todo esse trabalho para garantir o melhor para você e sua empresa. E tem promoção imperdível para a cidade de Bauru. Na compra de 5 kg de café em grão, ganhe uma limpeza e descalcificação de sua máquina. Faça uma visita. O endereço, Rua Azarias Leite, 1020, o telefone 3879-6300. A procura de café? De que tipo? Em grão, torrado e moído, sachê ou gourmet? Seja qual for, seja Jolie Café.